Procon orienta consumidores sobre trocas de presentes de Natal. Entenda. Os dias seguintes ao Natal sempre proporcionam um corre-corre na hora de trocar os presentes que não serviram ou não agradaram. Informalmente, o dia 26 de dezembro é conhecido entre os lojistas como o Dia Mundial das Trocas. O Código de Defesa do Consumidor não obriga uma loja ou fornecedora a realizar uma troca por motivo de cor ou tamanho. A medida só passa a ser válida se no momento da compra o lojista se comprometeu a fazer esse serviço. Antes de comprar os presentes, o consumidor deve se informar sobre a possibilidade e as condições para trocar o produto. Alguns exemplos são manter a etiqueta, apresentar o cupom fiscal ou cupom de troca. Na hora da troca, o valor pago pelo produto deve prevalecer mesmo quando houver liquidação ou aumento do preço. Caso a troca seja pelo mesmo produto, mudando apenas de tamanho ou cor, o lojista não pode exigir complemento do valor, nem o consumidor solicitar abatimento do preço. Caso o produto comprado apresente algum defeito ou problema, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar. Se o reparo não for realizado neste prazo, o consumidor pode optar pela troca de produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço.